Nós estamos separados Quem está comigo agora me promete amor imenso Mas não sei o que ela pensa e nem ela o que pensa Mas se for pensando em outro que ela beija a minha boca Não faz mal pois eu também sempre a beijei pensando em outra Não faz mal pois eu também sempre a beijei pensando em outra E se eu nos braços dela sempre penso em outro alguém Deixa ela que me deixe pensando em outro também Cada qual com seu segredo para nunca revelar O pensamento é um mistério no meu modo de pensar O pensamento é um mistério no meu modo de pensar